Você é um cara que é conectado com a atualidade, que escuta coisas novas? Eu sempre, sempre escuto, adoro ouvir, adoro saber. Fico feliz de saber que o D2 também participou, não foi? Ele participou e ele fez um show específico desse último álbum dele, que é um álbum de samba. É, exatamente, exatamente. Eu adoro saber essas coisas. Eu procuro muito entender o que está acontecendo na música, no geral, porque muitos aplicativos vêm para ajudar, me ajudar a compor. Sério? Muitos, muitos. Tem coisas que eu posso tirar, cada coisa que eu quero puxar só um elemento. Isso me ajuda a deixar que escuta só aquilo ali, para buscar compor. Eu procuro isso. E a tecnologia sempre foi assim, minha paixão, desde sempre, desde o início da minha vida. O primeiro iPhone que entrou no Brasil foi o meu aqui. Ó, que chique. A gente podia falar, mas o primeiro... Pode falar. Mas foi. Então, quer dizer, tudo isso eu vim aprendendo com o tempo. Eu fui perfurador de cartões da IBM, fui digitador logo em seguida. Olha só. E aí começaram a entrar bips que o pessoal usava na cintura. É, mesmo. Começaram a vir os telefones, não eram os smartphones ainda, né? Mas começaram a vir, eu sou disso aí. É bom que quando a gente se sente conectado com a tecnologia, a gente se sente atual, né? A gente não fica ultrapassado. Aquela história de que a gente que tem mais idade não sabe mexer nas coisas, não sabe... Isso tem algumas pessoas, uma questão de geração, que não vão se adaptando às novas tecnologias. Mas tem gente como o Jorge Aragão, que a gente acabou de descobrir que é um cara super conectado. Eu quero curtir o Pro Tools dentro do samba. Caraca, você mexe no Pro Tools. Eu quero curtir porque, veja bem, como é que eu vou competir com uma banda de rock? Por exemplo, quatro instrumentos, som lá em cima. E eu com detalhezinho de um chic-chic, de um pandeiro e tal, não posso colocar o mesmo som que eles. Não, eu posso sim. Claro que pode. Posso levar aquilo, não é tirar músico daquilo. Não, 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 mas é... Mas eu posso, né, agregar muito mais. Agregar, acrescentar. Adoro essas coisas assim todas. O que aparece, que vem pra somar, eu tô tentando saber tudo. E de bandas novas, artistas novos, quem você ouviu recentemente, ou que você tem gostado de ouvir? Eu curto aqui, no caso agora, eu curto mais, o que é de samba é que eu presto atenção um pouco mais, né? Claro. É porque é meu segmento, né? Mas Amanda Amado, Marcele Mota, Vini Santa Fé, essa turminha toda aí que tá correndo aqui, procurando, Macabu também, são pessoas que eu gosto. Vejo hoje uma batuta do Pretinho da Serrinha junto com essa turminha toda também, serida, sabe? Sim, Pretinho, é genial. O Xande já tá, o Xande Pilar já tá aqui posicionado. Então eu gosto muito de saber, até porque eu também vejo posicionamento, eu vejo que eu posso, com eles, eu posso escutar tanta coisa. E como é que eu posso falar? Porque se eu falo com palavreado, com os termos da minha geração, de repente o pessoal não escuta hoje. Se batinge tanto, é. Se eu vou querer falar muita coisa moderna, o pessoal tá dizendo que eu tô, pô, o velho tá... Querendo ser jovem. É, mas eu vou colocar, por exemplo, agora mesmo acabei de uma música que eu escrevi, eu colocava hype, eu coloco hype normal. Olha! Hype musical e tal. De coisas que eu gosto de déjà vu, eu mexia com isso, sabe? Maravilhoso isso. Então eu adoro esse negócio. A música é isso pra mim. É isso. Essa cama, eu não sou cantor, não. Eu sou compositor. Olha o que ele está falando, Jorge. Porque é uma consequência. É uma consequência. Eu já entendi isso. O Xande também falou a mesma coisa, que quando ele começou a compor e não sei o que, ele não queria cantar. Mas é isso. Vocês quando compõem, tem uma intenção de interpretação pra música, né? E aí você tem esse vozeirão e aguardar aí a anulinha. Eu só fui cantar porque era de uma época em que juntava a editora com a gravadora, então ficava mais fácil, ficava mais barato pra os dois colocarem o produto na rua. Aí eu entrei nessa onda aí, sabe? Mas sempre, assim, sempre falei que não queria, que eu não queria, que eu não queria. E as pessoas falam de cantor e eu digo, não, não sou cantor. Olha, graças a Deus que essas pessoas falaram isso. É verdade. Porque as pessoas são muito seletivas, né? É a verdade. É a verdade. É a verdade.